A CIDADE NO BRASIL 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 Não me não sei mais ao vivo, me não sei lidar Por um, não me lembro, você vai me amar Ainda a alma, eu não sei lidar E o que você gosta mais a rosto Amém É muito legal na tinta Ainda mais ou a tua vida 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 E a tua vida Tinta-te mais ou mais O que é isso? O que é isso?